Eu quero reconhecer hoje que a esquerda brasileira tem lutado com unhas e dentes em favor de uma minoria, que é a minoria dos políticos e dos empreiteiros corruptos do nosso país. Ontem, três partidos do governo Lula entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que empreiteiras que confessaram crimes de corrupção, que confessaram crimes de cartel, que desviaram bilhões, devolvam o dinheiro para os cofres públicos. E mais, se essa ação for procedente, vão anular os acordos de liniência e vão ter que devolver o dinheiro para os ladrões. Seis bilhões já devolvidos, ao todo doze bilhões de reais. Nós precisamos denunciar a hipocrisia de uma esquerda que diz defender os pobres, mas está tirando o dinheiro dos pobres, vítimas da sociedade, para entregar para os empreiteiros corruptos, para pessoas que confessaram ter nos roubado. Essa é a hipocrisia da esquerda que precisa ser denunciada num governo Lula, cuja missão é fazer a Odebrecht grande de novo. Make Odebrecht great again. Num governo que tem como plano principal de objetivo fazer o programa meu triplex, minha propina. Nós precisamos entender que tudo isso acontece num contexto em que o mesmo governo está desmantelando o setor de combate à corrupção dentro da Contradoria Geral da União. É por isso que eles estão desmantelando. Um setor que é responsável, inclusive, por esses mesmos acordos com as empresas para recuperar o dinheiro desviado. Por isso também que o Prates dentro da Petrobras, o presidente da Petrobras, acabou, está acabando, está lutando contra o departamento de corrupção de dentro da Petrobras, que ele chamou de um entulho da Lava Jato. Por isso também que Lula fez um acordo com o Pacheco, divulgado hoje, para acabar com a lei das estatais, para permitir o loteamento político das estatais. Eles estão colocando todas as peças de novo no seu lugar para que o governo Lula não seja o governo Lula 2, Lula 3, mas sim seja o governo Roubalheira 3. Nós tivemos Mensalão, nós tivemos Lava Jato e nós vamos ter Roubalheira 3. Nesse mesmo governo, 50% dos ministros são investigados. Houve quatro grandes escândalos envolvendo ministros desse governo, um deles condenado por peculato, por desvio de dinheiro. Nós estamos com tudo de volta no seu lugar. Os mesmos políticos, vários deles acusados e investigados por corrupção. Os mesmos empreiteiros, confessos, corruptos, que nos roubaram. Os mesmos agentes públicos, o mesmo contexto, os mesmos interesses. Nós vamos ser de novo o quê? A mesma Roubalheira. Nós lutamos pelo Brasil que nós queremos. Nós não vamos desistir. Não importa o quanto queiram nos impedir de alcançar a justiça. Não importa o quanto queiram nos impedir de lutar pela justiça. A impunidade é, sim, o maior mal brasileiro. A impunidade, ela estimula os crimes. A impunidade alimenta a corrupção. A impunidade, ela desilude o povo brasileiro. Nós não vamos desistir. E mais, nós vamos denunciar a hipocrisia de uma esquerda que fala que luta pelos pobres, mas está lutando, na verdade, pelos corruptos e para que eles recebam o dinheiro que eles...